Olá internautas do portal Agora Mato Grosso, hoje estamos aqui para mais uma editoria de música e hoje com o Júnior Monteiro, que ele já é quase um sócio aqui do site, já veio bastante. Júnior, você me estava me contando que você tem uma música nova, recém lançada, me conta um pouquinho dela. É, essa música nova, composição minha, né, inclusive já tem um clipe oficial no YouTube, né, já tem a galera aí que está acessando, a gente já está tocando, o nome da música é Bater o Sentimento, uma composição minha que ressalta a história de um casal, né, que terminou, né, mas não se conformou e bateu o sentimento, que é voltar, né, esse lance que acontece muito no cotidiano, né. Estava inspirado para escrever, né? Um pouquinho, a gente sempre tem que estar, o artista sempre tem essa inspiração, né, então a maioria das composições minhas são de inspirações, de relacionamentos que passou e coisas do cotidiano e a gente vai criando músicas em cima disso, né, que a galera gosta muito, né. Toca ela para a gente, para a gente ouvir. Toca ela para a gente, para a gente ouvir. Bater o sentimento aqui dentro do meu peito E não teve jeito Vim te procurar Saudade que bate, machuca e não tem compaixão Tão pouco coração Lembrei de você Amor Amor Volta aqui E me dá um beijo Mata meu desejo De fazer amor 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 Só você tem o beijo O jeito perfeito Que me dominou Júnior, você estava me contando aqui, você já passou por várias cidades, já fez show em várias cidades, né? É, então, Raiane, a gente já tem, assim, né, comecei profissionalmente em 2009, né, carreira profissional, artístico, A gente já teve uma passagem por Campo Grande, Goiânia, é, no Norte também, no Amapá E assim, a gente tem tocado bastante, graças a Deus, né, em vários lugares, né, já tocamos em, já toquei em festas grandes, né, exposições, é, boates, barzinhos, enfim É, quem contratar a gente está tocando, não tem esse, tem tempo ruim pra gente, não, então, graças a Deus os espaços, né, estão se abrindo e a gente está buscando aproveitar as oportunidades de maneira cada vez mais aproveitosa, né, aproveitar as situações, né? Você estava me falando, você é aqui de Tiquira, né, me fala quando você resolveu ir pra carreira artística e falar agora? Olha, desde muito novo, eu sempre gostei de cantar, sempre gostei na escola, sempre fui pra frente, assim, sempre gostei de cantar, desde os meus sete anos E sempre tive aquela vocação pra cantar, só que a cidade não tinha muita opção, né, não tinha muito o que fazer E aí eu fiz faculdade de educação física em 2009, mas na faculdade sempre já tinha essa veia artística, a gente tinha grupo de pagode na faculdade, cantava, os professores não aguentavam a gente Porque cantava o dia inteiro na faculdade e o professor até encabulava, assim, de como que eu conseguia tirar nota, né, porque eu sempre estava lá ouvindo música E sempre a música e meu desejo sempre foi cantar, sempre foi mostrar pras pessoas, né, cantar e levar alegria pras pessoas Graças a Deus, isso tem se tornado cada dia mais uma realidade, né, a gente tá cada vez mais trabalhando com isso E, assim, esse desejo sempre foi muito, muito, assim, desde muito novo, né Você trouxe um CD pra gente, me conta um pouquinho aí, como é que foi gravar esse CD Então, esse CD foi gravado em Campo Grande, né, esse CD aqui, deixa eu te mostrar aqui Esse CD são 16 músicas, né, são 8 composições minhas e 8 de outros compositores, né Só que todas são... só tem uma aqui que é a regravação e as outras são músicas que foram gravadas apenas por mim, né E tem essa música aqui, por exemplo, Me Ouvidas Com Você, que a galera conhece bem, toca bastante nas rádios por aí também É uma música que deu um up muito, um up, né, muito grande, assim, pra mim, né, foi muito... tem um clipe Tem vários clipes meus no YouTube, né, se você que tá aí assistindo a entrevista, é só entrar no meu canal oficial do YouTube Júnior Monteiro, né, lembrando que é com dois N no Júnior, né, pras pessoas estarem pesquisando lá E lá tem várias músicas, né, vários clipes, e é isso aí Toca mais uma pra gente A mulherada me chamando e me querendo As oração e curtição Tô dentro Elas me chamaram Não vou recusar Tenho carisma E elas gostam Do meu jeitinho popular É juninho pra cá É juninho pra lá 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 Calma Eu tô assim Jogado pra vocês Calma Eu tô assim Jogado pra vocês A mulherada me chamando e me querendo As oração e curtição Tô dentro A mulherada me chamando e me querendo As oração e curtição Tô dentro Júnior, muito obrigado aqui por mais uma visita no site Eu agradeço, Raiane, agradeço a toda a galera do site Agora MT Que tem abrido as portas aí, né? Agradecer também a minha amiga Laine Que tá trabalhando aí nos bastidores do Agora MT Tá dando uma força aí também O nosso cinegrafista, né? Já tá assim É a quarta vez que ele É a quarta vez que ele filma o meu parceiro Varley Quero mandar um grande abraço pra ele também E toda a galera de Rondonópolis, né? Galera de Tiqueira Toda a galera do Mato Grosso aí, né? E é isso aí Pesquisem aí no YouTube No palco MP3 Em todas as plataformas Júnior Monteiro Obrigado Júnior E pra você Continue acompanhando a coluna de música Do portal Agora Mato Grosso no YouTube Até semana que vem